Essa larva servirá de alimento para a minha aranha e a segunda geração de filhotes dela. Se você tem medo de aranha, pula esse vídeo, tá? Em 3, 2, 1. Então, né, coloquei essa larva no recipiente onde tá a Juliette e os filhotes dela e achei bem curioso porque geralmente a Juliette já injeta o veneno pra finalizar o bichinho. Só que dessa vez ela só ficou sambando na cara da larva e depois ela começou a envolvê-la com a teia. Talvez ela estava meio cansada, mas é só esperar porque depois ela e os filhotes se alimentarão da larva. E nesse recipiente daqui se encontra um filhotinho dela da primeira geração. Olha o quanto cresceu e essa aranha consegue já bater presas bem maiores que ela, como vocês podem ver. Vou criá-los e depois jogar na casa dos outros.